Agora eu sou, agora eu sou Agora eu sou, agora eu sou É pela maquina, é pela amiga maluca O maluco é cheiro, a gente comemorar É pelo arco, é bem Agora eu sou, agora eu sou Agora eu sou É pra mim, ó É pra mim, ó O maluco é cheiro, a gente comemorar Olha o sominho mais gostoso, ô senhor vai Olha o sominho mais gostoso, ô senhor vai Obrigado para essa galera que curte o seu trabalho, muito obrigado E toda honra e toda glória Pra gente, os filhos da gente Se for, se for Refeche o rei com os outros Joga o senhor, vai Joga aí, a reação Olá Tchau Tchau Fala Oi letra Aba Música A CIDADE NO BRASIL